Olha, nós continuamos com dados desanimadores, assim, e o problema do coronavírus aqui, a gente está vendo que pode ser mais perigoso do que a gente imaginava. Agora de manhã eu estava ouvindo a CNN, a questão de uma meia hora, e eles contando que a variante do Covid pode não ser imunizada com as vacinas que eles estão produzindo nesse exato momento. Então nós temos que ficar bastante atentos no que vai ser daqui para frente. Mas independente, nós vamos ter muito cuidado. E aqui em Curitiba nós tivemos, nos últimos dias, alguns casos que eu estou sentindo que a Secretaria de Saúde do Beto Preto não está contabilizando. Para você ter uma ideia, na quinta-feira nós tivemos 3.126 casos confirmados, segundo a CESA, e 71 mortes. Aí no relatório da CESA, Ponta Grossa é o lugar mais perigoso para se estar neste momento. Ontem foram confirmados 12 casos. Só que você abre a relação dos casos aqui de Curitiba, da Secretaria de Saúde Municipal, e o que a gente tem de cara? Já vê que são 12 mortes aqui em Curitiba. Eles colocam 48 horas, mas são 12 mortes. E as mortes de ontem também até agora não apareceram no relatório da CESA. Porque a CESA ontem, ou hoje colocou, ontem no relatório de ontem à tarde, colocou apenas uma morte para Curitiba. E a região metropolitana continua sendo perigosa aqui no Paraná, com sete casos. Maringá aparece com um.